Curso de literatura, a montanha mágica, vídeos introdutórios. Este é o vídeo introdutório intitulado a visão não crítica do nosso curso. Eu nunca sei o nome desses, dá pra isso, mas isso não é tão importante assim. O importante é o seguinte, você vai ver que no decorrer do nosso curso, e eu acho que esse é o propósito de todo o canal, todo o vídeo que eu faço, pelo menos é pra ser, eu vou tentar não ter uma visão crítica. Hoje em dia está muito na moda, tudo que você tem que ensinar é a pessoa ter senso crítico. Tudo que você tem que ensinar é a pessoa duvidar. Tudo que você tem que ensinar é a pessoa criticar. Tudo que você tem que ensinar é a pessoa desconstruir. Em todos os lugares, não só se você estiver ensinando filosofia, mas se você estiver ensinando sociologia, história, geografia, sempre você tem que fazer a pessoa pensar com a própria cabeça. Não me entenda errado, eu não sou contra você pensar com a própria cabeça. Mas eu tenho duas coisas, duas ressalvas. Primeira, 99% das vezes em que nós estamos pensando com a própria cabeça, nós não estamos pensando com a própria cabeça. É muita ingenuidade nossa pensar que nossas ideias vêm de nós mesmos. É muita ingenuidade nossa tentarmos ser originais. Como a arte pós-moderna que coloca a originalidade como a qualidade suprema. Nossa, nunca ninguém fez isso. E aí acontecem essas coisas ridículas que é, coloca lá bosta na parede, e desculpe, mas eu estou falando de um caso real. Coloca lá bosta na parede e fala, olha, nunca ninguém pintou um quadro com bosta. Então, esse cara é genial, né? Esse tipo de coisa. Então, essa é a minha primeira ressalva. Nós não somos originais. Vai muito estudo, muito trabalho, vai muita dedicação, vai muito conhecimento de diversos... Por exemplo, você está estudando filosofia de diversos pensadores para que um dia você tente ser 1% original. Então, a primeira coisa é isso, né? Eu penso com a minha própria cabeça. Provavelmente alguém colocou essa ideia na tua cabeça e está lá você com o bonequinho. Eu penso com a própria cabeça, né? Então, primeiro isso. Ué, mas então as pessoas não podem tentar ser original? Você consegue pensar com a própria cabeça só se você for muito maturo. Muito, muito maturo. Você consegue pensar com a própria cabeça. E como que você adquire maturidade? Você adquire maturidade aprendendo. E como você aprende dos grandes mestres? Você baixa a tua cabeça e fala, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. E você absorve o máximo que você pode absorver. Então, esse conceito tradicional do grande mestre é uma coisa que se perde e nós perdemos muito com isso. Então, antes de eu ler Platão e falar, não, mas olha, Platão era tão ingênuo, né? Olha, aqui não, eu já sei muito mais, eu sei que existe física quântica, né? Primeiro, abaixe a tua cabeça, é o que eu sempre falo. E olha, eu tenho certeza que com todo o conhecimento que a gente adquiriu, né? Todo esse desenvolvimento científico. Nós fomos para a lua, né? Platão mal sabia que existia, que o mundo era redondo, né? Com tudo isso, se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e viajar até a época de Platão, olha, mas ele ia dar uma surra na gente, intelectualmente, mas uma surra. A gente nunca ia fazer que nem o, acho que o Rambô, né? O Rambô que, só que o Rambô foi por outros motivos. Foi um dos melhores poetas, né? Da época dele. Ele decidiu, vou parar com poesia, vou vender a arma. A gente ia fazer mais ou menos isso, né? Não, chega, 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 chega. Eu não vou mais pensar em intelectualidade. Eu vou plantar, vou plantar flor. Por que eu estou falando isso? Porque é só baseado nesse nosso senso inchado de originalidade, de crítica, de não aceitar o que os outros falam, é que a gente consegue olhar para Platão e falar que o cara é ingênuo. A gente lê lá dois livros de filosofia, lê o resumo de dois livros de filosofia, assiste um curso de filosofia ali e pensa que a gente tem a envergadura intelectual para bater de frente com o Platão. Olha, o Platão não está vivo para olhar para você e falar você é muito burro de não conseguir entender o que eu estou falando. O que acontece então, como ele não está vivo, para dar um tapa na nossa cara? Ele tem essa riqueza intelectual brutal, nós nos aproximamos dele com crítica e tapamos essa profundidade que ele tem, criamos uma imagem simplificada de Platão e brigamos com essa imagem simplificada, que é uma mera folha de papel, né? E vencemos essa imagem e pensamos, sou mais esperto que Platão, né? Porque nós não sabemos abaixar a cabeça em frente aos grandes mestres e falar me ensine, eu não aprendi, deixa eu tentar mais uma vez, né? Então falta para nós essa humildade intelectual. É só depois de muito tempo sendo humilde intelectualmente que a gente pode ter um pouquinho da pretensão de poder discutir com esses caras, né? Conversar com esses caras e talvez um dia tenha alguma ideia original. É só assim que nós podemos pensar no senso crítico, né? Bom, essa é a minha primeira ressalva. A segunda é ainda mais quando nós estamos falando em literatura. Por quê? Porque mesmo levando em conta tudo que eu falei, né? Os grandes mestres, nós não temos cacife para querer criticar esses caras. É a mesma coisa com, deixa eu só dar mais um exemplo, que eu acho tão... As pessoas olham para, sei lá, Santo Augustinho, o São Tomás de Aquino, né? E aí olha para a filosofia do cara e fala, ah, mas o cara era o cara da igreja, o cara era um... 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 É, um... Como é que é? O vivia no obscurantismo, etc. E assim, questões, questões que a nossa filosofia fica patinando, né? Patinando, 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 patinando modernamente e aí não acha solução. Ou acha essas soluções, sabe essas pirações de filosofia moderna, né? Que na verdade as coisas não existem, esse tipo de coisa. Mas os caras resolveram já, olha, muito tempo atrás, conseguir resolver com uma frase, com duas frases. Só que é claro, nós, pretenciosamente, lemos lá o começo das meditações de Descartes, olhamos para o Santo Agostinho ou para o Santo Tomás de Aquino. Então, nossa, já resolvi a história, né? Bom, voltando para a história da literatura. Literatura, mais ainda, porque a boa literatura, ela não está querendo te provar nada. Se você começa a ler com essa atitude teórica, você já começa com a pressuposição de uma briga. Então, vamos lá, eu vou brigar aqui com... Montanha Mágica. Ah, ele falou do tempo, mas olha, o tempo, na verdade, você já começa com essa briga. A literatura, ela não quer brigar com você, ela não quer te convencer de nada. Eu acho que isso é importante. A literatura não quer te convencer de nada. A literatura quer te mostrar coisas. A literatura não olha para uma flor... Ou, sei lá, sempre pego o exemplo de flor, né? A pessoa, parece que é muito romântico, assim. Sei lá, uma prostituta. A vida de uma prostituta. A boa arte, ela não vai olhar para a prostituta e falar, olha... Nós temos que lutar contra a prostituição, nós temos que fazer isso. Não, ele só está falando, olha para essa prostituta. Ele só está falando isso, olha para a vida dessa prostituta. Eu esqueci o nome de um filme muito bom. Filme espanhol, sobre a vida de uma prostituta. Bem interessante, né? Porque ele não vem com essa história. Ou a prostituta, ela vive a vida dela porque ela sente prazer sendo prostituta. Ou ela é uma mera vítima que só sofre. Cada vez que ela vai para a cama com alguém, ela chora e chora. E o cara que faz sexo com ela sempre é um cara mau. Bate nela, né? Não, é uma visão muito honesta. Uma visão muito... Muito sensível. É uma visão muito respeitosa da vida daquela prostituta. Às vezes ela sente prazer. Às vezes tem um cara que é mais nojento. Às vezes um cara é bonito. Às vezes é muito mais complexo que isso. E se eu assisto o filme pensando em uma teoria, uma ideia que o filme está tentando defender. E o meu trabalho é concordar ou discordar. Pronto, acabou o filme. Quando é filme bom, né? Quando é literatura boa. Acabou o filme. Porque não é pra você concordar ou pra discordar. É pra você ver. Bom, nós podemos fazer isso dentro da narrativa. Principalmente num romance filosófico. Como é o caso do Montanha Mágica, né? Então, isso eu concordo. Isso eu discordo. Isso daqui... A gente pode tentar nesse nível. Lutar ou aceitar as ideias. Esse é o primeiro erro que nós podemos... No qual nós podemos cair. O segundo erro é, em vez de ficar ali vendo a literatura, experienciando, né? Vivendo, olhando. Em vez de ficar ali olhando, eu vou falar... Não, mas veja bem. Isso daqui é representativo do começo do século por causa disso, disso e daquilo. Na verdade, quando o escritor usa essa frase introdutória, ele está usando tal e tal estilo. Do porquê, segundo a teoria de blá, 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 blá. E aí você vai fazer teses de mestrado, de doutorado e blá, 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 e blá, blá, blá. E você nunca viu na tua vida o que o cara quis te mostrar. Novamente, não me entenda errado. Você pode fazer mestrado em literatura, doutorado em literatura. Mas primeiro de tudo, e é isso que os bons críticos fazem, o outro Maria Carpô, por exemplo. Ele primeiro mergulha naquele universo. Ele primeiro se deixa impregnar daquela realidade. Ele primeiro respeita aquilo como realidade. Repare, eu não vou chegar pra esse marcatexto e falar assim... Não, eu não concordo que esse marcatexto aqui é laranjado. Laranjado, não. Não, 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 não. Eu não concordo com isso. Eu também não concordo com a forma desse marcatexto. Eu não concordo que a tampa dele seja preta. Essa tampa aqui devia ser laranjada também. Porque quando eu coloco ele assim, e tem o amarelo, aí ficam as duas pretas, não sei, não é esse o ponto. É pra você olhar pro marcatexto. Só isso. É exatamente isso que a literatura nos pede. Então você vai ver que o nosso esforço aqui, ele vai ser não sair desse universo. Não usar o nosso senso crítico. Não ficar teorizando as coisas. É simplesmente aceitar o que o livro está nos dizendo. Aceitar como? Olhando. Só isso. É só olhando. Mas aí é aquele teu professor de sociologia lá, fica aqui na parte de trás do teu cérebro falando, ei, como é que você vai aceitar tudo? E se ele estiver dando uma ideia, colocando uma ideia na tua cabeça, que seja uma ideia, sei lá, má, como que você vai aceitar? Ora, quando você parar de ler o livro, e você ler um outro livro, e ter contato com outras pessoas, as próprias ideias, as próprias outras experiências lutam com essa experiência. Não significa, vamos por, vamos colocar assim, vamos por que o Montanha Mágica defende o nazismo. Olha, vou usar uma coisa que todo mundo odeia já pra ficar um exemplo bem limpo. Eu mergulho nessa narrativa. Eu mergulho no espírito nazista. Eu mergulho na visão nazista do mundo. E, nesse sentido, eu estou sendo nazista. Só que, quando eu saio do livro, pelo simples fato que nazismo é mentira, as minhas outras experiências vão corrigir isso. Sabe de onde que vem esse desespero de não deixar se mergulhar no livro? Vendo dessa concepção mais moderna que a verdade não existe. Ora, se a verdade não existe fora dos livros e das concepções, e eu mergulho numa ideia desprezível como é a ideologia nazista, ora, eu estou correndo um perigo enorme porque eu vou ser nazista? Se, por outro lado, a gente tem aqui um livro sobre o nazismo, um livro comunista, um livro sobre, sei lá, liberalismo, capitalismo selvagem, sei lá, cada um com uma visão do mundo. E, subjacente a tudo isso, existe uma verdade, uma verdade que vai julgar todos esses livros? Então, não precisa me preocupar, é só eu prestar atenção que a verdade aparece pra mim. Eu leio o livro sobre o nazismo, eu leio o livro comunista, livro sobre o nazismo não, livro nazista, né? Leio o livro nazista, leio o livro comunista, leio o livro liberalista, e leio o livro capitalista, e leio o livro, sei lá, todos os istas, né? E, se eu realmente presto atenção, na verdade, que está subjacente a todos nós, as coisas se acertam, né? Mas como que eu posso criticar algo, por exemplo, eu quero criticar a ideologia nazista se eu nem escutei os argumentos dos caras? Então, até em teoria, repare que eu falei um pouco da literatura, eu voltei pra teoria. Até em teoria a gente tem que fazer isso, né? Ainda mais em literatura, que é só experiência, que não tem nada pra concordar ou discordar. Aquela história do poema do Menino Jesus, do Alberto Caeiro, né? O Menino Jesus chega lá pra você e mostra uma pedra, e fala, olha como essa pedra é engraçada, e aí você para e começa a olhar pra pedra. Ele não está querendo provar nada pra você. Ele está mostrando pra você a pedra engraçada, e você olha. É só isso. E é só isso que a gente tem que fazer aqui. Só mergulhar no livro. Bom, deixa eu ver se eu cobrir tudo. Então, eu falei sobre a visão. Resumindo, né? A visão, literatura por excelência, nos faz ver. Então, não tem que ficar falando. Acho que a gente... Faz falta, né? Aquele mestre que fala, cala a boca. Cala a boca, você não entende nada. Cala a boca. Cala a boca e escuta. Isso perante os grandes mestres. Mais ainda na literatura. Cala a boca e tenta entender. É isso que o Thomas Mann fala pra mim. Toda vez que eu falo, não, mas eu acho que... Não, eu acho que ele está errado, porque na minha experiência eu já li Dostoiévski, eu leio Machado de Assis, eu já estudei filosofia. O Thomas Mann me fala assim, Cala a boca. Cala a boca que eu não estou querendo que você discuta comigo. Não estou querendo nada disso. Eu quero que você veja o que eu estou te mostrando. Então, a visão, essa experiência não crítica, e perceba como eu vou ter essa impreg... Desculpa, só revisando aquilo que eu falei, né? E a impregnação, né? E como eu vou ter tudo isso, eu não vou ter conclusões. Eu não vou ter conclusões. Eu não estou interessado em tirar conclusões aqui sobre o que é o Montanha Mágica. Eu lembro das passagens, e as passagens são extremamente significativas, ou belas, ou perturbadoras. É isso que a Montanha Mágica é. Qual é a sua conclusão em relação à pedra? Veja bem, a pedra... Não, é só você lembrar da pedra, se a pedra te parecia engraçada. Então, esse vai ser o nosso grande esforço durante esse curso aqui.